Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui de novo, gente, a Josi sumiu de novo, né? Mas eu decidi gravar esse vídeo pra explicar pra vocês o que tá acontecendo, tá bom gente? Por que que eu não postei mais vídeos? Então pessoal, como vocês viram aí no título do vídeo, a gente quase levou um golpe, né? A gente fechou o contrato lá com a empresa da marmoraria, né? Marmoraria, né pessoal? E tava tudo certo, com 15 dias eles já iam instalar pra nós aqui, tudo certinho, eu ia gravar pra vocês mostrando, né? Igual eu falei nos vídeos anteriores lá, né? Só que aconteceu, gente, passou 15 dias, passou 20 dias e nada, e nisso a gente tinha dado mais da metade do valor, né? Sei que no final aí ficou por 5 mil e pouco o serviço deles, né? Então a gente deu mais da metade, a gente passou a nossa culpa pra eles, tudo certinho, esperando que eles iam instalar, né? Então daí passou-se um mês, gente, sendo que eles falaram que com 15 dias eles iam entregar pra nós aqui o serviço, né? E mais de um mês e nada esse serviço, a pessoa só nos enrolando, né? Nos últimos dias mesmo a pessoa nem respondia mais, falei meu Deus, eu acho que tem alguma coisa errada, né? A pessoa não tá me respondendo mais ali, né? A gente só pegou contato pelo WhatsApp. E aquela aflição, a gente tinha aquele nervoso já, né? E até que depois de um mês e meio aí, gente, né? Passados esses dias aí, o dono da empresa, né? Ligou pra nós, falando que com essa pessoa que veio aqui, falando que era o dono da empresa, que a gente fechou o contrato, não era realmente o dono da empresa, né? Então, esse que me ligou por último, ele que era realmente o dono da empresa, falou que essa pessoa não ia fazer mais o serviço pra nós, né? E eu falei, meu Deus, agora eu perdi o dinheiro que a gente deu, né? Perdi a curva que a gente deu também, passou pra eles certinho. E foi aquele nervoso, gente do céu, vocês não imaginam o nervoso que eu passei. Falei, pronto, agora tá perdido o negócio. Daí ele falou assim, ó, eu vou tentar entrar em contato com ele, porque ele também não me tá respondendo mais essa pessoa. Essa pessoa, gente, deixa eu explicar pra vocês, é um maior rolo que nem às vezes eu também tô entendendo muito bem. Essa pessoa que a gente fechou o contrato, ele era funcionário do dono. Só que ele chegou aqui falando pra nós que ele era o dono da empresa, né? Então, pra mim, ele era o dono da empresa, a gente tava fechando o serviço com o próprio dono da empresa, né? Só que no fim não era. Então, foi onde que o dono mesmo ligou pra nós, né? Falando que ele não ia fazer mais esse serviço, né? E ficou nisso, né? Eu falei pra ela, não, eu dei mais da metade do valor pra ele, né? Daí ele falou que ia tentar entrar em contato com ele, né? Que ele nem tava conseguindo mais entrar em contato com ele também. Foi o ano que eu me desesperei, fiquei nervosa. Resumindo, gente, vou resumir pra vocês, pra vocês não ficarem muito sem entender, né? Vamos congregar e, graças a Deus, gente, Deus falou com a sua palavra, né? Que o que tava perdido, Deus ia fazer aparecer na nossa mão, né? Que nós não íamos perder. Então, aí, no outro dia, realmente o dono da empresa ligou pra mim e falou assim, olha, me passa o número do teu Pix que eu vou passar pra você o valor que você deu, tudo certinho, né? E foi o que aconteceu, gente. Graças a Deus, a palavra de Deus tava se cumprindo com nós, graças a Deus. Passamos o Pix pra ele, né? O número do Pix lá. Ele pagou certinho o valor que a gente deu, graças a Deus, porque pra mim, antes de buscar a palavra, a gente tava perdido. Falei, ah, pronto, caí no golpe, perdi o dinheiro, né? E as coisas que a gente consegue, tudo no aperto, né, gente? A gente aperta aqui, aperta ali pra gente conseguir nossas coisinhas, né? Pela misericórdia de Deus. E, graças a Deus, ele voltou o dinheiro, aí faltava a Cuba. Aí a Cuba já não tava nem na empresa mais, a Cuba, a minha Cuba sumiu, né? E daí ele falou, ó, a Cuba não tá aqui mais na empresa, sumiu, não sei o que ele fez com a tua Cuba, mas me passa o valor que você pagou certinho, né? E que não é uma Cuba simples, né? A gente, ela é uma Cuba mais moderna, então o valor dela é a mais, né? Então, eu fiquei a preocupar também nisso daí, né? Mas, graças a Deus, ele viu o valor que eu paguei e passou lá, né, o dinheiro no Pix, tudo certinho. Graças a Deus, pessoal, porque eu, assim, me desesperei, né? Antes de buscar a palavra, eu achava que tava tudo perdido, mas graças a Deus, né? A palavra de Deus se cumpriu na nossa vida, né? Deus fez esse livramento com nós. E o que acontece, gente? Agora a gente fechou o contrato com uma outra empresa, né? E, então, a gente tem que esperar aí uns 15, 20 dias pra eles instalarem aqui o granito da cozinha, gente. E nisso eu tô esperando aqui com a maior ansiedade do mundo. Meu Deus do céu, porque a gente tá ali na lavanderia, ali não tá fácil, é muito apertado, né? Mas tem que esperar, né, gente? Aconteceu tudo isso daí, por isso que eu não gravei uns três vídeos nenhum pra vocês, não gravei nada. Fiquei muito nervosa, fiquei muito triste o que aconteceu, né? Porque parecia que tava tudo certo e ia acontecer tudo certinho, mas teve todo esse imprevisto aí, né, gente? Mas graças a Deus, né? Deu aqui pra frente e vai. Se Deus quiser, logo já vou montar, né, meu granito. Vou fazer o vídeo do granito. Vamos continuar aí na ativa, no play, né? A gente fazendo os vídeos pra vocês do certinho. Tá bom? Então, decidi fazer esse vídeo só pra explicar pra vocês, né, porque eu não gravei vídeo esses dias. Tá bom, gente? Peço desculpa pra vocês, né? Mas peço aí a colaboração de vocês, a compreensão de vocês, tá bom, gente? Que vocês estejam aí juntinho comigo, gente, que vocês não me abandonem, tá bom? E é isso aí, assim que chegar aqui o granito, tudo certinho, vou fazer um vídeo bem bonitinho pra vocês, gente. Tudo instaladinho, o cooktop, a cuba, né, que Deus preparou de comprar, tudo certinho. Então, ó, fiquem na espera, na expectativa de mim também, viu, gente? Então é isso aí, gente. É só pra explicar mesmo pra vocês, tá bom? E é isso aí, é só esperar mesmo, tá bom, gente? Então, Deus abençoe, tá bom? Perdoa aí mais uma vez, né, por não ter passado, falar nada pra vocês, porque eu tava passando os dias muito difíceis mesmo, né, gente? Muito nervoso, muita preocupação. Mas calma aí, vamos tá aí no play, tudo certinho junto com vocês, tá bom, gente? Então, Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, gente. Até mais!